Você faz tudo por alguém e ela não tá nem aí Dediquei a minha vida, mas eu já me arrependi Eu não quero mais saber o meu caminho, eu vou seguir Eu mudei, eu parei, agora eu já esqueci Não vou me importar, não vou me ligar, não vale a pena me estressar Quando perceber, longe vou estar, tô sem paciência pra esperar Passou tempo demais, não volto atrás, pode começar a andar a me esquecer Eu me esforcei dentro de mim e eu nem lembro mais porquê Se prepare que cê vai ver e nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar Se prepare que cê vai ver e nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar Chega, uma hora cansa, perdeu minha confiança Não vou me importar, não vou nem ligar, não vale a pena me estressar Quando perceber, longe vou estar, tô sem paciência pra esperar Passou tempo demais, não volto atrás, pode começar a andar a me esquecer Eu me esforcei dentro de mim e eu nem lembro mais porquê Se prepare que cê vai ver e nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar Se prepare que cê vai ver e nem vai me reconhecer Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar Hoje eu sei o meu valor, hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou porque eu tô em outra Hoje eu sei o meu valor, hoje eu sei o meu valor, hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou porque eu tô em outra Porque eu já tô em outra Hoje eu sei o meu valor, 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 hoje eu sei o